Saudas, irmãos, com a paz do Senhor. Bom dia, bora fazer café. Essa vasilha aqui tem mais de 20 anos, era do meu irmão, quando eu vim morar aqui em Tururu. E ele morreu e a vasilha ficou. Ainda tá do mesmo jeito, gente. Como é que foi, né? Eu boto duas colheres bem cheias, né? Duas colheres bem cheias. Aquele pouquinho foi que caiu. E a colher de açúcar, como minha esposa não está, o que que eu vou fazer? São três colheres de açúcar, vou botar quatro. Uma, dois, três, quatro. E mais de um litro e meio de água. Ele que faz nossa merenda, né? Mas hoje quem vai fazer sou eu. De novo. Porque segunda, ele foi pro... Lá pro... viajou pra Fortaleza e fazer os exames. Aí quarta, fazer mais exames, né? Que eu acho que ele vai entrar na... Aí fazer exames de sangue. E sexta-feira aparece, outra vez, ele vai fazer todos os exames novamente. Já pra poder marcar a cirurgia. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Jesus é bom, né? Vai já ferver a água. Já nem tomei banho. Fazer muito frio aqui. Muito frio. Foi muita água. Brejou, viu? Fiquei preocupada. Mas... É assim mesmo, né? Ai, Jesus, quanto é bom. Manda água pra nós, né? Gente, o sol já tá esquentando. Mas depois do café, nós vamos lá ver, viu? Lindo o sol. Jesus nos dá de presente todas as manhã. Glória a Deus. Gente, a si mesmo a gente é feliz. Se você for olhar... Sabe? As coisas que estão em sua volta... Tem mais resultado do que as tristezas, do que as doenças, do que as enfermidades. Então, aproveita. Sabe? Essas pequenas coisas... Essas coisas... Essas pequenas coisas tão simples que você não dá nada... É que nos alegra. Sabe? Ó, tá fervendo, ó. Aí vai apitar. Ó. Ó. Tá apitando. Dá uma pausa. Pronto. Pronto. Assim é o mérito. Terminei o café. Hoje eu não lavei a garrafa. O razeiozinho vai pegar o leite, gente. Leite e o pão. Ainda sobra café, gente. Aí a gente usa. Pra não estragar, né? Mas vou preparar o meu cafezinho. Ó. Meu esposo quer comprar o bule. Pra... Que tem o bule, né? Agora eu não sei se aquele é o bule. Esqueci. Cafeteiro. Não sei. Vamos ver. Vamos aguardar. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. Ó, o cabelinho todo arrupeado. Ai, ai. Que pesadelo. Foi aquele arranca do dente. Chegou. Tinha uma mulher que... Uma pessoa que ela juntava as tampinhas da caixinha do leite. Não sei pra quê. Mas... Queria até saber. Pra que era. Gente, os pães aqui, ó. É dois pães. Que vem no saco. Eu ia comer minhas... Minhas fatias, mas... Não vou fazer. O Azeu Zé acordou. Eu queria ir com o papai. Mas ele não quer dar bom dia. Não quer. E... Vocês gostam tanto dele, né, gente? Vem dar um bom dia. Dizer bom dia, galera. Bom dia, né? Mas... Ele não quer, né, Zéu? Vem dar bom dia. Só um bom dia e pronto. Não? Tá certo. Eu não tô vendo. Meu filho tá sentindo feio? Não sei não. Deixa o cachinho. Tá. Meu filho quer ficar quieto. Pensando. No futuro, né? Pronto. Passei a margarina. Minha merenda é simples. Eu posso comer ovo, queijo, tudo. Mas eu enjoo, faço. Então, tem que ser o que eu gosto, né? Que dá certo. Glória a Deus. Agora, o Azeu vai aprontar a merenda dele, gente. Aqui é o meu cantinho de merendar. Ai, gente. Agora, o merendar. Bem quente. Nasceram uma afta aqui, ó. Na goela. Alguma cor quente que eu comi, né? Naquele dia sopa. Minha filha também. Ela melhorou, meu Deus. Merenda aí. Hum. Uma delícia, minha merenda simples, mas gostosa. Que eu amo. Tá aqui, pensando. Que as pessoas, né? Que assistem os vídeos. Teve uma delas que disse assim. Faz um tour pela tua casa. Eu disse, gente. Queria muito, muito mesmo. Mostrar a minha casa. Mas não tem condições. Tá bagunçada. Vocês não vão gostar. Nem eu tô gostando da minha casa. Nem eu tô gostando, gente. A bagunça é tremenda. É fé. Por que, irmã Silêncio? Vocês ainda não arrumaram. Porque, gente. Nós estamos vendo o que não comprar de morro. O que vai botar dentro do quarto. Tirar. Minha esposa tá doente. Então, só. Minha filha trabalha o dia todinho. O meu filho. Tem dia que ele quer ajudar. Tem dia que ele não quer. E eu tenho que tá gritando. Isso não é bom pra mim. Que a minha pressão sobe. Então, eu tô dando uma pausa. Tô tentando respirar. Ontem a minha filha já conseguiu varrer. Né? Os três compartimentos. A minha área de visita não tem condições de receber visita. Tá lotada de caixa. Minha cozinha não tá desejada, né? Tem que tirar aquela estante. Porque caía sal, né? E enferrujou a parte. Então, eu tô orando. Tô esperando o Senhor. Confiando. Dá tudo certo, né? Deus tem o melhor pra nós. Cabe nós ter paciência. E até a minha mesa. Que essa mesa aqui, gente. Era do meu pai. E o meu pai morreu. Como eu não tive direito à herança, né? Não ganhei nada. Essa é outra história. Um dia eu vou ter condições de contar. Né? De contar pra vocês a minha história. Minha história é triste. Mas vai ter que ser contada. Né? Porque eu tenho história pra contar. História de vida, sofrimento. De dor. E o final, felicidade. Porque ele me assumiu como filha. Deus, porque eu sei. Né? Então, quando a casa estiver arrumadinha, prontinha, daqui pra junho. Não vou gravar pra ainda. Aí eu... Amostro a vocês. É! Ó, o meu filha tá gritando. Ele é uma beça. Mas tá tudo ok. Aqui, viu? Quem tá falando com a Joquebede aí só fala assim. Pois um bom dia pra vocês e tchau.